Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tudo bem aí? Como é que está a semana de todo mundo? Tudo tranquilo? Próximos da Páscoa estamos, né? É verdade, essa semana um pouquinho mais curta. E eu quero fazer aqui um bate-papo hoje com vocês sobre um tema bastante recorrente nos últimos anos e uma possibilidade que vem se tornando cada vez mais real nos últimos tempos, que são as operações de day trade no mini índice e o uso de alguns indicadores para automação ou automatização das operações. Quem já acompanha o nosso canal aqui há mais tempo vai lembrar que nós já temos indicadores que trabalham com day trade no mini índice há pelo menos uns três anos aí, né? E é claro que eu quero trazer isso agora para o grande público, mostrar isso para mais pessoas e mostrar que há a possibilidade de você transformar as suas operações num sistema automático que pode te trazer resultado positivo no longo prazo, tá? Sempre olhando para o longo prazo. Então vamos lá, quero mostrar para vocês hoje o Renko com o MACD do sistema VDT, né? Que foi o primeiro indicador que nós trouxemos aqui, lá em 2020, por aí, para que vocês possam conhecer, entender os resultados que ele performou agora já em 2024 e, claro, no último bloco ali, deixar para vocês testarem por um mês ao longo do mês de abril. Então fica com a gente, vamos assistir tudo porque tem bastante coisa aqui para eu comentar para vocês. Vou falar um pouquinho sobre o gráfico de Renko, sobre o indicador propriamente dito, mostrar os resultados e também já como é que você vai fazer para instalar na sua máquina aí e montar o seu robô para começar já semana que vem. Vamos nessa então, pessoal? Vamos juntos! Muito bem! Seja muito bem-vindo! Você está no canal VDT Invest. Eu sou o Henrique. Se você está chegando hoje aqui, começando a conhecer o conteúdo através desse vídeo, já pare um pouquinho, espera acontecer aqui o vídeo, se você gostar, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e marque a opção todos, que aí sempre que houver um vídeo novo, seja ele ao vivo, seja ele gravado, o YouTube te manda a recomendação e você vem aqui assistir com a gente, tá bom? Claro, deixa seu comentário, deixa sua dúvida, sua sugestão, por que não, né? Sua... caso você não goste de alguma coisa, aceito críticas, mas já com a proposta de solução também abaixo, tá bom, pessoal? E para você que já conhece o nosso trabalho, já acompanha o canal há mais tempo, o meu muito obrigado sempre, é um prazer muito grande ter a companhia de vocês, uma honra, é verdade, e uma responsabilidade que cada dia aumenta mais. Muito bem! Vamos falar um pouquinho hoje do primeiro sistema que nós trouxemos aqui, lá em 2020, o VDT Henco com MACD. Para quem está chegando agora no mercado, ou para quem já conhece alguma coisa, existem algumas diferenças entre gráficos para você fazer as análises. O mais comum, que a grande maioria das pessoas aí usa, é o gráfico de candlestick, que é formado com base no tempo. Então, eu espero o desenvolvimento do preço dentro de uma janela de tempo, e dentro dessa janela se fecha uma determinada barra. Então, com esse movimento dos preços, num determinado tempo, que pode ser por minutos, por horas, por dias, por semanas, você consegue fazer algum tipo de análise, né? Ok, é o mais comum. Mas, por outro lado, existe um outro tipo de gráfico que dá para a gente associar as duas coisas, o movimento do preço e alguns indicadores técnicos, que é justamente aí que nós trabalhamos, que é o gráfico de Henco. O gráfico de Henco é um gráfico que não trabalha levando em consideração o tempo. Portanto, ele é atemporal. Você não precisa ficar olhando no relógio. Por quê? O desenvolvimento dele, para cima ou para baixo, se dá de acordo com a movimentação do preço. Então, se o preço sobe uma determinada quantidade de pontos, é formado um novo box acima. E se o mercado cai um determinado número de pontos, é formado um box abaixo. Este tipo de box, este tipo de gráfico, ele é muito mais multado para operações que ganham uma certa tendência. E ele também tem a característica de fugir dos ruídos de mercado. Por exemplo, ontem, terça-feira, dia 25 de março, aliás, ontem, segunda-feira, 25 de março, o mini índice ficou praticamente o dia todo no mesmo lugar. Subia um pouquinho, caiu um pouquinho, subia um pouquinho, caiu um pouquinho. E com isso, não armou nenhum tipo de operação no nosso sistema. O que é muito bom. Por quê? Porque nós fugimos dos ruídos de mercado. Nesses dias um pouco mais travados, é muito comum as pessoas que trabalham com gráfico de candlesticks colocarem sua ordem de compra ou de venda em um determinado ponto e o mercado ficar oscilando praticamente no mesmo lugar, muitas vezes vindo tirar a pessoa da operação. O que tirar a pessoa da operação é pegar o stop dela. E depois ela anda em uma outra região. Então, para isso, o gráfico de Renko funciona perfeitamente bem. Ele tira um pouco desse ruído de mercado e nós atribuímos, então, no nosso indicador algumas variáveis. A hora que o indicador, a hora que o sistema entende e atende esse número de variáveis, é que ele vai, então, executar uma operação. Esse é o tipo de gráfico de Renko. Vou mostrar para vocês aqui na tela como é que ele funciona, inclusive já com o nosso indicador instalado para que você possa conhecer. Claro que depois eu vou mostrar direitinho como é que instala, bonitinho, mas só para que você possa olhar e conhecer esse tipo de gráfico. Tá, pessoal? Olha lá. Este é o gráfico de Renko. No sistema VDT Renko com o MACD, nós utilizamos o gráfico de 25R, ou seja, 25 Renko, que há uma movimentação, neste caso, por exemplo, aqui, quando ele fez praticamente um engolfo. Olha aqui, máxima lá em cima, mínima aqui embaixo, engolfando o box anterior, ele teve uma movimentação ali, de 240 pontos. Então, ele abriu neste ponto, foi até lá em cima, voltou aqui, fecha quando ele atinge 240 pontos e abre um novo box. Este exato ponto foi onde o nosso sistema efetuou uma operação de venda no mini índice. E aqui, o que ele foi buscar? Já vou mostrar para vocês os parâmetros também que são possíveis configurar, mas ele foi buscar uma operação de praticamente mil pontos, que, claro, aconteceu no dia seguinte. No dia seguinte. Este aqui foi sexta-feira, este foi o dia de ontem, segunda-feira, que ele começou aqui, terminou aqui, mil pontos. Claro que nós vamos configurar o sistema para fazer day trade, ele sai no mesmo dia, mas você pode ajustar também estes pontos. Mas o que eu quero dizer, olhando para o gráfico, você consegue perceber que ele se movimenta fazendo zigue-zagues ascendentes ou descendentes, muitas vezes fugindo daquele ruído de mercado. Pode ser que, por exemplo, este candle aqui, do dia 20 de março, por exemplo, às 9 horas da manhã, tenha ficado aí até, quer ver, até as 9h26. Este box abriu às 9h01 e este box abriu às 9h26. Portanto, este box aqui ficou 25 minutos nessa região até que fosse aberto um novo. Está vendo como não tem nada a ver com o tempo e sim com o preço? A hora que o preço andou, olha lá, fez um zigue-zague, entrou aqui um pouquinho mais tarde no mesmo dia e aí deu uma operação lá de também mil pontos, até um pouco mais. Mas ele estava calibrado para sair aqui com 17 horas, por exemplo. Então aqui, 16h57, 17 horas ele fechou a operação. É isso, pessoal. E é muito simples de você poder entender esse movimento. Aí alguém pode até perguntar assim, ah, Henrique, mas funciona, por exemplo, se eu utilizar algumas ferramentas técnicas como, por exemplo, Fibonacci? Lógico. Vamos fazer um exemplo aqui, olha só. Essa movimentação que aconteceu aqui, vamos utilizar a ferramenta de preço de Fibonacci e calcular o alvo do pivô. Olha lá. Naturalmente, você consegue ver aqui que há um pivô de alta, né? Bem claro aqui, houve um pivô de alta e ele seguiu na direção da compra, a tendência de alta. Então, olha lá, alvo 1 atingido, a gente buscou aqui o primeiro alvo e olha só no dia seguinte, alvo 2 atingido. Olha lá. Certinho, bateu no alvo 2 e depois ele volta. E veja, na hora que ele faz esse recuo novamente, ele está numa região de Fibonacci, né? Então, ele respeita bastante as figuras gráficas. Padrões gráficos nem tanto, porque padrões gráficos são mais voltados para análise técnica. Mas um padrão que você sempre vai encontrar no gráfico de Renko é o engolfo. Olha lá. Um box engolfando o outro, o anterior. Outro box engolfando o anterior. Outro box engolfando o anterior. Só por esse sistema aqui de engolfo, já é possível você montar algumas operações, independente de indicadores. Mas a gente utiliza o indicador para nos ajudar a entender a pernada de alta ou a pernada de baixa e a possibilidade de se fazer uma operação de compra ou de venda. O que vale ressaltar aqui no mini índice, principalmente no mini índice, gráfico de 25 rencos. Claro que nós vamos escutar a pergunta assim, Henrique, 25 renco não é muito? Não é um tamanho de box muito grande? Pessoal, quando nós testamos esse sistema aqui, lá em 2020, para começar a mostrar para vocês aqui, nós utilizamos o gráfico de 5 rencos até os 50 rencos. E na época, nós fazíamos os testes na mão. O que é isso? Era baixar para o gráfico de 5R e entender todas as movimentações que eram feitas e marcávamos na mão. Nesse tempo aqui mesmo, deu uma entradinha aqui, marcava, colocava numa planilha e via quanto ele andava. Aí eu achava outra, fazia a mesma coisa e assim fomos fazendo dos 5 aos 50 rencos durante um período grande de tempo. e nós encontramos a melhor relação entre risco e retorno no gráfico de 25 renco. Principalmente quando nós falamos em tamanhos de recuos, olha lá, 500 pontos, um pouquinho mais às vezes, 700 pontos, mas a maior parte das vezes são recuos menores, 270, 300 pontos. Tá bom? Já vamos falar sobre isso também. Então veja, o gráfico de renco ele simplifica a sua análise, mostra para você uma tendência, claro, estamos falando de intraday, ou seja, operações que vão começar no mesmo dia e vão terminar no mesmo dia, então, olhando gráficos intraday, mas que podem trazer boas operações ao longo do tempo. E é muito fácil visualmente de você identificar. Como você pode ver, temos uma regra de cor e uma regra de execução que vai demonstrar para nós uma possível entrada e se você quiser fazer de forma automática, nesse vídeo também vamos mostrar como fazer programação, programa não, mas organizar a sua automação com o módulo do Profit. O que eu quero mostrar para vocês antes disso é os resultados que ele conseguiu produzir no ano de 2024 dividido por mês. Então vamos lá que eu quero trazer para vocês janeiro, fevereiro e março para que vocês possam conhecer o indicador e saber como é que ele funciona nos gráficos mês a mês. Vamos lá então? Gráfico aqui na tela, resultados na tela. Então eu vou trazer para vocês aqui esse material que eu vou apresentar aqui agora vai ficar disponível para vocês. Quem quiser baixar isso em PDF vai poder baixar. Quem quiser baixar o indicador para testar durante 30 dias ao longo do mês de abril também vai poder. Já vou deixar direitinho para vocês tudo informado aqui. Vamos lá então. Resultados do VDT Renko com o MACD para mim na minha opinião melhor indicador de day trade do mercado porque nós que criamos é verdade. Então eu quero mostrar para vocês aqui os resultados e deixar para você testar durante 30 dias e lógico depois o passo a passo para você configurar. Vamos lá então. Janeiro pessoal olha só janeiro nós tivemos um retorno de R$3.500 líquido operando com no máximo cinco contratos operando com no máximo cinco contratos então é uma mãozinha leve tá bom? deixando o indicador trabalhar com o filtro de tendência nós temos um filtro já vou mostrar para vocês aqui tem um filtro de tendência desligado ou seja aí está numa operação um pouco mais agressiva né buscando aproximadamente 700 pontos de ganho com 400 pontos de stop vou até pegar a informação correta aqui para levantar para vocês mas é isso aí que deve estar lá deixa eu ver se é isso mesmo enfim 700 pontos de ganho 400 pontos de stop veja que nós tivemos um total de 37 operações no mês então não é um sistema que vai fazer operações todos os dias pode ser que um ou outro dia ele faça duas operações isso você também pode configurar já vamos mostrar no passo a passo ali tá então 37 operações no mês 15 operações vencedoras 21 perdedoras e uma encerrando no zero a zero aí Lord vai vir a pergunta puxa Henrique mas ele acertou menos do que errou pois é acertou menos do que errou isso pode acontecer pessoal não é nenhum absurdo porém vejam no gráfico aqui ao lado que quando ele pede ele pede pouco quando ele ganha ele ganha bastante então mesmo você acertando menos operações do que errando quando ele paga ele paga melhor tá vendo então o payoff que é a razão entre lucros e prejuízos acima de dois isso é muito bom tá e aí você vai ver aqui ó maior operação vencedora mil reais a maior operação perdedora quatrocentos reais tá então na verdade ele tá buscando mil pontos aqui pessoal falei setecentos mas é mil pontos tá mil pontos de ganho com quatrocentos de stop porque a operação vencedora mil reais né ele bateu nos mil e fechou tá a maior sequência vencedora de operações quatro em seguida e a maior sequência perdedora oito em seguida então que foi esse finzinho de mês de janeiro aqui ó então foram oito operações negativas em sequência isso pode ser minimizado pode ser minimizado de que maneira você pode ao montar a automação que eu já vou mostrar como é que faz ali você pode limitar a quantidade de operações feitas no dia você pode limitar também a quantidade de operações perdedoras no dia tá tudo aqui é flexível no caso desta apresentação tá tudo no padrão normal ou seja standard né ele vai lá com a quantidade de pontos pra você buscar em alvo stop e deixa o mercado andar tá então janeiro foi um mês bom estou configurando aqui também nesse resultado um offset né um resultado offset de zero pontos o que que é isso muitas vezes há algum tempo atrás nós experimentávamos em algumas situações o pulo das nossas ordens né que acontecia que acontecia o seguinte você tinha uma determinada ordem de venda ou de compra num determinado ponto do gráfico o preço passava por aquele preço por aquele ponto e não executava a tua ordem já há uma questão de uns dois anos aproximadamente nós não estamos mais experimentando esse tipo de acontecimento eventualmente uma vez ou outra pode acontecer pode mas de regra não tem acontecido então eu deixei o payoff aqui aliás o offset zerado tá então beleza janeiro um mês bom 3.500 reais positivos nós tivemos um drawdown o que que é um drawdown de 86% do capital tá isso quer dizer que em algum momento a curva de capital caiu um pouco e foi logo no começo depois ele voltou e andou bem tá então fiquem tranquilos a maior operação em tempo olha só que importante aqui não é nem a maior operação é a média das operações a média de tempo das operações vencedoras 6 horas e 11 minutos e a média de tempo das operações perdedoras 2 horas e 22 então aqui vai cair um mito que muita gente aí fala né aos quatro cantos que ah opere no mercado 15 minutos por dia meia hora por dia duas não veja que a média das operações é de 6 horas e 11 minutos das operações vencedoras e a das perdedoras 2 horas e 22 a média geral das operações 4 horas e 28 então são operações que andam é justamente porque esse sistema vai buscar uma certa tendência no intraday tá então é importante você colocar o teu stop e deixa o mercado evoluir né pra que você tenha resultado positivo então vamos lá janeiro beleza fevereiro como é que nós tivemos fevereiro olha lá um resultado um pouquinho menor né mas também positivo fez 28 operações no mês se nós considerarmos aí o mês de fevereiro praticamente uma por dia sem considerar o fim de semana então deu lá duas em um dia três no outro enfim operações vencedoras 12 perdedoras 15 zeradas 1 mas olha o payoff também ó 1,70 né uma vez ponto 7 certo maior operação vencedora mil reais operação perdedora quatrocentos reais média de tempo mesma coisa galera cinco horas de operação em média as vencedoras e uma hora e meia as perdedoras uma hora e três né as perdedoras média das operações cinco mil reais tá também aqui estamos considerando um offset zero porque de novo não estamos experimentando o pulo de ordens tá e o mês de março então já estamos olhando o mês de março até o dia vinte e cinco ou seja até ontem segunda-feira do dia primeiro até ontem nós já tivemos vinte e quatro operações dez vencedoras treze perdedoras uma zerada quarenta e um por cento de acerto com payoff melhor dois ponto trinta e seis ó foi o melhor dos três meses janeiro dois zero seis fevereiro um setenta março tá sendo um bom mês dois ponto trinta e seis tá e isso também se mostra nas operações ganhadoras né olha lá aqui eu coloquei cinco contratos também né a maior operação vendecedora dois mil e quinhentos reais mandou forte aí tá e quatrocentos a negativa certo muito bem dito isso vamos lá vamos mostrar pra vocês o gráfico que eu já mostrei na tela agora nós vamos ver vamos supor aqui vamos como é que cria a aba né pra você inserir o seu gráfico lá pra você montar o teu gráfico você vai precisar utilizar a ferramenta Profit Chart ah lembrando que esse sistema trabalha com a ferramenta Profit Chart nós desenvolvemos essa ferramenta para o Profit Chart então ela é exclusiva para a Profit Chart funciona nas outras plataformas da Nelógica perfeitamente então tudo que for do ambiente Nelógica estou falando aí de Vector estou falando de Black Arrow ela funciona perfeitamente tá vamos lá então que eu quero mostrar pra vocês como é que faz pra colocar esse indicador na sua máquina tá pra você que quiser fazer o download aí então eu vou trazer pra vocês como é que você vai fazer a importação desse arquivo primeiro você vai precisar falar com a gente aqui vai ter que preencher um formuláriozinho básico coisa básica você vai deixar pra nós algumas informações tá alguns dados ao deixar esses dados você vai responder pra nós lá três, quatro perguntinhas e vai ter acesso a um link pra fazer o download desse material tá que material primeiro aquele que eu trouxe agora com algumas informações lá de resultados e tal segundo o arquivo do indicador para isso você vai precisar preencher um formulário como este aqui eu vou deixar o link pra vocês aqui num card aqui em cima vai ficar na descrição do vídeo também pra que você possa clicar entrar nesse formulário e preencher esse formulário tá bom então aqui tá falando um pouquinho sobre o indicador como ele é composto como ele é feito quais são as informações que a gente leva em relação pra montar e você vai colocar ali um e-mail um nome um telefone e você vai ler uma informação aqui abaixo caso você concorde com o que está sendo proposto ali você vai clicar em concorda envia você vai receber uma mensagem de agradecimento e tudo mais e vai ter ali na página final um texto com dois links o primeiro link é o material em pdf e o segundo link é o arquivo com extensão psf p de pato s de sapo f de faca arquivo.psf pra você baixar na sua pastinha downloads e depois fazer a importação dele pro seu profit chart tá? então vamos lá até agora vem o passo a passo como é que você vai fazer essa importação muito bem vambora eu vou colocar pra vocês aqui no gráfico vamos lá gráfico rodando na tela você já tem o profit chart aí tranquilo já baixou o indicador depois de preencher o formulário e ver os dois links qual é o passo a passo aqui pessoal? primeira coisa eu vou entrar no menu estratégias do meu profit chart e vou buscar a opção importar e exportar tá? importar e exportar eu vou na opção importar e vou clicar na pastinha amarela e vai abrir numa pasta que você tenha salvo aí no seu arquivo então aqui tá aqui vdt renko mais macd abril 2024 é esse arquivo que você vai procurar exatamente esse renko mais macd abril 2024 abriu ele aqui ele vai aparecer do lado esquerdo na opção disponíveis traga para o lado direito clicando nesse botãozinho e aperte a opção importar tá? ok? fez esse passo a passo o arquivo já foi importado ele já está no seu profit chart primeiro passo agora nós vamos fazer o segundo passo que é montar um gráfico de acompanhamento do seu dia a dia lá para que você possa utilizar então aí vem aqui eu vou tirar os meus aqui para mostrar tudo para vocês vamos zerar tudo e vai começar um gráfico novo certo? normalmente quando você abre uma aba nova ela vai vir desta maneira para você gráficos de candlestick né? normal que é o padrão que vem da Nelógica então o que eu sugiro a você? criar uma aba nova assim como eu criei aqui embaixo quer colocar uma setinha para que vocês possam ver? Renko com o MACD para que eu possa acompanhar todo o desenvolvimento dessas operações tá bom? se você quiser fazer de forma manual você faz se você quiser automatizar eu vou mostrar isso na sequência tá? então vamos lá o gráfico vem assim primeira coisa que você vai fazer vai clicar no botão da alfa numérico do seu teclado 25R exatamente isso 25R vai aparecer a primeira opção ali como o Renko olha lá pronto ele já mostra para você o gráfico de Renko tá? que é esse gráfico atemporal como um complemento ali ele pode vir assim automático ele vai mostrar dessa maneira para você sem pavio tá vendo? só o box box aqui box ali box ali então ele vai mostrando o box para ficar mais interessante vai na opção automático aqui e põe na opção candlestick tá vendo? candlestick para que? para que ele mostre os pavios para nós tá bom? mostrou para a view fica mais interessante pronto o gráfico basicamente está ok o que é que nós vamos fazer agora? inserir os indicadores nós vamos inserir esse indicador duas vezes vamos lá primeiro passo clico com o botão direito clico com o botão direito sobre o box de Renko e vou inserir uma regra de cor tá? regra de cor aqui ó ele já aparece para mim VDT Renko com MACD para vocês se não aparecer vai na opção mais aqui embaixo e procura lá VDT Renko com MACD então inseri uma vez a primeira vez que ele aparece aqui ó é a regra de cor o que eu vou fazer agora? clico de novo sobre o box de Renko e vou inserir o mesmo indicador como uma estratégia de execução tá? execução por quê? porque eu quero também que ele me mostre quando for fazer a execução de forma automática que aqui ele dá o sinalzinho de compra né? ou de venda então ele vai fazer o sinal de venda com a opção SELL então VENDI para abrir uma operação na hora que ele chegar no seu alvo ele vai pedir para você comprar para cobrir ou seja BUY TO COVER compre para encerrar essa operação e aqui ele aparece a opção COMPRAR e SELL TO COVER isso é SELL TO COVER eu encerro uma operação COMPRADA BUY TO COVER eu encerro uma operação VENDI basicamente eu estou comprando e depois vendendo e quando a operação é de venda eu vendo primeiro para depois recomprar tá? e olha só hoje terça-feira agora são 15 horas e 6 minutos ele está em uma operação aqui ó e lá na minha máquina lá em casa eu deixei ele automático fazendo lá para não comprometer a gravação aqui com vocês tá bom? está em uma outra conta e está rodando muito bem pessoal tá pronto o gráfico para que vocês possam acompanhar a movimentação é muito simples é exatamente isso certo? feito isso o gráfico já está pronto para você montar suas operações de forma manual claro para que ele der o sinal aqui você tendo o saldo lá na sua corretora já fez tudo direitinho se você não tem conta em corretora ainda já te convido abra a conta na nossa corretora parceira que é a XP através da NOMOS a NOMOS é o escritório autônomo que é o nosso parceiro aqui do VDT Invest o link vai ficar na descrição também para que você possa abrir a sua conta tá? beleza pessoal tá pronto agora nós vamos para o terceiro passo que é a automação das estratégias como é que eu faço como é que eu faço automação então todas as versões do Profit todas já vem hoje com um módulo de automação você vai poder utilizar durante um período a conta simulada sem pagar nada conversei esses dias atrás com a Flávia lá da Nelógica e isso já está funcionando para todo mundo então quem quiser pode testar essa estratégia então eu vou deixar para vocês um mês para vocês testarem um conselho ponha na conta simulada durante esse período para que você possa entender o funcionamento dessa estratégia e ver como é que ele funciona ao longo do mês então mais do que você observar os resultados que eu apresentei para você aqui é você testar e produzir esses resultados isso é melhor porque daí você vai ter a sua estatística e vai falar assim pô isso aqui é para mim isso aqui não é beleza confia dá para beleza aí depois você assina com a gente mais lá na frente tá bom? vamos lá então quero mostrar para vocês como é que nós vamos fazer a automação vamos de novo para a outra tela do Profit aqui é no mesmo menu que nós fomos anteriormente nós fomos no menu estratégias é lá mesmo estratégias automação de estratégias vai aparecer aqui essa opção clica uma vez nela ele vai abrir para você o módulo de automação tá? aí você vem em automações olha lá o que é que nós vamos fazer então agora vamos criar uma nova automação para este indicador na conta simulada tá vendo? o que vocês estão visualizando aqui são alguns indicadores do sistema VDT também para swing trade nós temos também mas isso aqui é um outro vídeo tem vídeo aqui no canal já mostrando isso vamos criar uma nova automação para esse sistema o VDT Renko Comiqd no 25R e vamos colocar para rodar então eu vou clicar no botãozinho azul nova automação vou definir a minha conta simulada tá vendo? conta simuladora já não se esqueça de fazer isso logo na primeira faz isso tá? e vou buscar as estratégias qual a estratégia que eu vou buscar? a VDT Renko Comiqd tá lá peguei selecionei tá bom? Renko Comiqd o índice futuro já está aqui o mini índice qual é o período que eu vou utilizar? 25R tá lá já estou estabelecendo de acordo com aquele gráfico lá por que eu estou fazendo isso de duas maneiras pessoal? coloquei o gráfico ali para vocês assistirem acompanharem e coloquei aqui agora o módulo de automação porque se você quiser você nem precisa ter o gráfico ali na sua tela você configurando o módulo de automação com ele minimizado ele funciona tá? você pode minimizar o profit e ele roda tranquilo você nem precisa ter o gráfico ali para acompanhar mas eu quis mostrar as duas coisas para que quem quiser no começo acompanhar o movimento dos preços vai tranquilo tá bom? aqui você limita o tamanho da sua posição então vamos colocar aqui no máximo 5 contratos como está lá nos resultados né? então quantidade por ordem 5 no máximo 5 ok? muito bem editar parâmetros agora que vem a flexibilidade do sistema pessoal olha lá lembra que eu comentei com vocês que os resultados que nós conseguimos janeiro, fevereiro e março foram com o filtro de tendência desligado é aqui que entra o filtro de tendência ó filtro de tendência sim ou não ele está programado aqui o meu como não mas via de regra ele vai como sim para vocês mas se tiver não ele vai aparecer dessa maneira aqui para vocês tá? aí o que eu quero vocês podem ver que nessa caixinha de diálogo aqui tem um monte de parâmetros ele funciona para o dólar funciona para o índice e funciona para ações e commodities então se você quiser fazer o teste por exemplo no gráfico do milho da Vale da Petro você pode montar da mesma maneira que você pode montar do Renko aqui com o índice também tá? então vamos lá abertura do dólar 9 horas e 2 minutos fechamento do dólar 14 horas abertura do índice 9 e 10 fechamento do índice 16 horas detalhe aqui você está configurando o horário que o seu robô vai funcionar e não a hora que o mercado abre você sabe que o mercado abre as 9 né? então 9 e 2 é o horário que o dólar esse indicador vai funcionar para o dólar 9 e 10 é a hora que esse indicador vai funcionar para o mini índice tá? e vai encerrar às 16 horas ou seja ele para de funcionar às 16 horas e ele encerra todas as operações em aberto às 17 horas então esse é o mecanismo de segurança também aí vem os alvos então para o dólar 22 pontos com stop de 20 alvo de índice 1000 pontos com stop de 400 e aqui alvo de ativos 10 centavos com stop de 9 centavos isso aqui é só você coloca em reais tá? então você pode colocar um real stop de 0,30 centavos por exemplo 0,30 tá? você escolhe aqui fica à vontade uma vez que você atribuiu o botão ok esses parâmetros foram configurados estão salvos vamos conferir lá olha lá um real com 30 centavos 22 com 20 1400 e os horários aqui tá? filtro de tendência não se você quiser colocar filtro de tendência sim pode colocar ele vai fazer um número menor de operações por quê? porque dentro do código nós colocamos mais algumas variáveis para que ele possa identificar e depois então confirmar para ele sim fazer a operação tá? são filtros para quem é um pouco mais agressivo e um pouco menos agressivo certo? testem o legal é testar entrada pessoal aí nós vamos na aba geral a gente já configurou índice 25R 5 contratos e tal entrada eu quero operar na compra e na venda então deixe essa opção aqui ok você pode colocar por exemplo modo de execução realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita então o mini índice ele vai mostrar para nós lá quando a condição estiver ficando satisfeita quando for para a operação de compra o primeiro box vai ficar azul esse box azul significa o que? olha estou me preparando para dar entrada na compra esse azul se for rompido e abrir um novo box ele entra comprado tá? é assim que funciona e aí você está falando que enviar ordens quando a condição for satisfeita e esperar o fechamento do candle para a primeira execução por quê? porque ele precisa esperar fechar o box para abrir o outro então deixa essa opção aqui ok tá? beleza aqui o horário de entrada não precisa mexer em nada porque nós já temos configurado lá nos parâmetros saída normalmente você pode em algumas estratégias configurar a ordem oco que é aquele sistema de ordem cancela a ordem no entanto no nosso sistema já há uma ordem que você acabou de configurar seus alvos mil aqui de alvo e quatrocentos de stop é exatamente essa ordem oco então deixe em branco por quê? ele está dizendo para nós aqui sua estratégia já possui regras de saída caso você selecione ordem oco as ordens de saída da estratégia serão desconsideradas então não mexe nisso deixa ok tá? não precisa colocar aqui 0 a 1755 porque já tem também lá no código e risco aqui é que vem o x da questão você pode configurar o número de perdas consecutivas em número de operações quantidade de operações então vamos lá eu quero por exemplo configurar que caso eu haja duas operações perdedoras ele pare de funcionar naquele dia naquele dia ou então eu posso configurar também o número de operações no dia então vamos supor que eu vou limitar a 3 vamos dizer que nós tenhamos um dia super direcional que vai subir aí 3 mil pontos no mini índice e ele vai fazer algumas entradas atendendo todos os critérios estabelecendo álbuns e stops se ele der um outro sinal ele pode entrar de novo tá? isso você pode fazer e aí então você limita o número de operações essa região daqui de cima é a região de stop ou de segurança por operação mas também nós podemos configurar por valor e daí vem a questão do gestão de risco que é muito interessante então o que eu quero ganho diário se eu atingir por exemplo mil reais ele para de operar ou você pode até deixar não zerar após atingir o objetivo de ganho mas sugiro que você deixe colocar do que zere ou então limite de perda diário ou seja eu vou estipular um valor que eu posso perder em reais para que ele a partir desse ponto não faça mais operações então o que nós identificamos aqui caso você tenha colocado perdas consecutivas duas número de operações três e um limite de valor de 150 reais negativo no dia o que atingir primeiro ele vai parar então por exemplo deu limite de perda na primeira operação de 150 ele já parou nem que dê dez vezes o sinal agora daqui para frente ele não vai fazer mais operação tá pessoal isto é uma questão de segurança para você se permanecer no mercado fique vivo poxa deu uma operação errada nós já vimos que estatisticamente pode acontecer operações em sequência negativa mas que no longo prazo ele traz resultado positivo e muitas vezes o que acontece com muita gente é o seguinte a pessoa para de utilizar o sistema porque ele teve uma, duas, três operações negativas galera pensa sempre no longo prazo por isso que eu estou pedindo para vocês teste durante um mês em conta simulada para que você possa ver o real funcionamento desse sistema na sua conta depois que você tiver esse mês aí sim você vai falar ah puxa vida agora eu entendi como funciona vou lá e vou assinar o indicador tá voltando então para a hora de configuração então estabelecidos os seus riscos vamos para uma outra questão de segurança caso por exemplo o ativo entre em leilão aqui vem uma observação tá se você vai operar na sua máquina na sua casa no seu trabalho ou onde quer que você esteja e você tem controle sobre a sua máquina você pode deixar esta opção aqui desativada por exemplo desativar a estratégia caso tenha uma falha no código quando eu falo falha no código é por exemplo caia energia elétrica né aí você desativa a sua estratégia caso você não tenha controle do que está acontecendo melhor deixar essa opção aqui ó desativa a estratégia cancela as ordens que estão penduradas e zera a posição ou seja ele para de funcionar caso haja uma oscilação uma queda de energia por aí vai tá ok quem utiliza vpn ou vps né servidor virtual máquina virtual deixa isso aqui desativar assim do jeito que está tá quando o ativo entra em leilão e aí também vale para quem usa vps por exemplo caso o ativo entre leilão não deixa nada funcionando aqui por quê porque todo dia ele vai entrar em leilão no começo leilão de abertura e no fim leilão de fechamento se você vai deixar uma vps funcionando cada vez que entrar em leilão ele vai desativar aí você vai ter que entrar lá de novo e habilitar então deixa isso aqui desativado tá quem vai utilizar na máquina de casa do trabalho e que vai ter tempo de acompanhar pode por exemplo colocar desativar a sua estratégia ou desativar a estratégia cancelar a opção do mesmo jeito tá maioria dos casos a pessoa vai utilizar em casa no trabalho então muitas vezes pode deixar isso aqui como desativado por quê porque lá nos parâmetros de configuração nós colocamos a entrada às nove e dez e o encerramento às cinco da tarde então nós não estamos no horário de leilão nós estamos dentro do horário de leilão tá depois da abertura e antes do fechamento então deixa ele funcionando deixa assim ó nenhuma ação ok pessoal parâmetros de configuração são esses para automação vamos lá conferir vinte e cinco rencos o índice futuro J24 que é o do mês cinco contratos por ordem né cada vez que for as entradas realizando quando condição for satisfeita e fechamento do quendo ou do box né a saída deixa vazio risco estabeleça aí o seu padrão de risco dentro do seu gerenciamento do tamanho do seu capital um conselho aqui que eu dou pra vocês é como nós estamos fazendo em conta simulada muitas vezes a pessoa pode colocar que ah não vou colocar lá vinte e cinquenta contratos pessoal isso aqui é pra você simular o que será feito no dia a dia então se a sua possibilidade é pra operar com cinco contratos coloque cinco se a sua mão né o capital que você precisa é menor é pra dois contratos ou é dois contratos uma sugestão coloque um contrato comece com um contrato tá que a maior parte das corretoras isso vai precisar de cem reais cento e cinquenta reais de margem de garantia comece leve depois você vai mexendo com o tempo pra aumentar certo ok tudo configurado beleza então aqui eu vou colocar rancor com o MACD teste e vou já dei o nomezinho pra ele criar observe que ao criar ele apareceu aqui pra nós uma outra aba tá vendo está pausado a conta é a conta simulada e aqui estão as informações o que eu posso fazer agora se eu quiser visualizar o gráfico enquanto ele está na operação eu clico nesses três pontinhos aqui e venho na opção detalhes olha lá ele já vai abrir pra mim ali se aparecer essa linha pra vocês aqui pessoal faz o seguinte clica sobre ela deleta não vai acontecer nada e olha só pronto aquela aba do que nós fizemos lá no começo aparece aqui também então você pode acompanhar o robô trabalhando e se eu quiser executar clicando no botão executar ele vai falar como é a estratégia aqui fala o negócio de laços e tal pode dar um ok aqui tá olha lá criou a estratégia se aparecer um indicadorzinho ali clica de novo do del olha só criou a estratégia configurou a estratégia estratégia criada estratégia configurada estratégia habilitada pronto o seu robô está funcional e agora você pode acompanhar o dia a dia e aí você pode até minimizar as outras telas do seu profit e deixar o seu robozinho trabalhando ali se você quiser tá ai puxa quero fazer uma configuração por exemplo vem aqui ó botãozinho de engrenagem faz uma coisa pausa ele antes vem na configuração e ajusta o que tem que ajustar depois edita ele manda ok de novo executar tá toda vez que der essa mensagem você vai clicar na opção sim ok olha lá e assim ele vai rodando tá faça isso durante 30 dias aqui você vai conseguir ver um sumário então você própria aqui mesmo no próprio a tela do robô você consegue ver depois como é que ele performou tá ele vê todos os detalhes ó onde que entrou que horas entrou qual foi a performance dele aqueles resultados que eu mostrei pra vocês é daqui que a gente retira quais foram as operações o gráfico das operações qual foi pra cima qual foi pra baixo e um gráfico mais completo tá tudo aqui e você pode procurar também por período gráfico de eficiência tudo pessoal é bem completo isso aqui fiquem à vontade para testar conhecer o sistema e depois terminar os 30 dias vocês podem assinar tá e assinar como é que você faz vamos lá mostrar pra vocês então vocês vão depois que terminar o período de 30 dias vocês vão entrar no site vdtinvest.com.br e aí vocês vão procurar a opção das assinaturas que eu já vou mostrar pra vocês tá ó lá vdtinvest.com.br só entrar nesse site aqui vem na opção planos deixa ele carregar ali internet tá lenta hoje né planos olha lá rola um pouquinho pra baixo aqui e olha lá vdt renko.com.br tá aqui tá fácil 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 o terceiro item da lista aproveitem pra conhecer os outros serviços também né aproveita pra conhecer o projeto vdtinvest como um todo pra que você possa conhecer tudo que nós oferecemos aqui tá inclusive nós temos a possibilidade caso você precise falar conosco puxa se eu tô com dúvida olha a opçãozinha aqui ó whatsapp aqui embaixo clica aqui fala com a gente abre um bate papo lá no começo ele é eletrônico mas depois você pode chamar a gente ali e a gente bate um papo com vocês tá bom beleza pessoal é isso aí cara sistema tá pronto pra usar funcional os resultados estão aqui eu acabei de apresentar pra vocês lá no material que eu vou deixar pra vocês eu tô terminando de montar porque vai depender do tempo que nós tivermos aqui mas olha só além do material que tá aqui eu vou deixar pra vocês também todo esse passo a passo de como baixar o arquivo fazer a importação desse arquivo tá e como é que configura direitinho depois o que que é mais interessante aqui quando eu falar de configuração eu vou falar pra vocês volte lá no vídeo no tempo tal no minuto tal que é onde está a parte da configuração pra ficar mais fácil beleza então feito o Renko Comic D é um indicador de sucesso desde quando nós o criamos lá em 2020 quando eu falo nós sou eu e os meninos da CodeMind Rodrigo e o Caio que são meus parceiros neste projeto tá então nós trouxemos isso lá no mercado está funcionando até hoje e por que que ele funciona até hoje porque o mercado é cíclico pessoal ou ele vai subir ou ele vai cair ou ele vai ficar de lado e esse gráfico de Renko ele não está interessado em quantos pontos tal Ibovespa quantos pontos não ele vai entender a movimentação identificou atendeu os parâmetros que nós colocamos no código pra fazer uma operação de compra ele vai entrar na compra determinou o número de alvo de pontos pra alvo vai buscar determinou o stop ele fica paradinho ali tá ele funciona em índice funciona em dólar funciona em commodities e funciona em ações a título de curiosidade faça o teste também no gráfico do milho certo CCM faça o gráfico do milho com 15R vocês vão ver o que eu estou falando tá vocês vão ver o que eu estou falando o resultado dele certo mas via de regra ele funciona muito bem no mini índice com bastante resultado positivo ok cliquem aqui na descrição do vídeo que vai ter um link pra vocês acessarem o formulário preencheu o formulário já vai estar disponível pra vocês baixarem dois arquivos um é um arquivo em pdf que eu acabei de mostrar ali e o segundo é o indicador pra que vocês sigam o passo a passo e testem a partir do dia primeiro de abril até o dia 30 promoção especial aqui do VDT Invest certo depois desses 30 dias a gente vai entrar em contato com vocês pra que vocês possam assinar numa condição bem especial tá bom valeu muito obrigado pelo bate-papo de vocês se tiver dúvida conversa com a gente comenta aqui no vídeo quer conhecer mais sobre o nosso trabalho entra aqui no site pdtenvest.com.br veja também as nossas parcerias inclusive com a XP que é um um sistema revolucionário pioneiro aqui no mercado para operações de swing trade automático tá pessoal conheça tem bastante coisa aí inclusive tem um vídeo explicando como é que faz aqui toda a configuração também da plataforma lá tá temos bastante coisa para o mercado financeiro basta vocês quererem conhecer fiquem com Deus até a próxima se Deus quiser testem à vontade esse sistema e a gente se fala na próxima tchau tchau pessoal muita paz muita saúde muita prosperidade tchau 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 tchau